É comum no nosso dia a dia ver comidas com os mais variados temperos nos mais variados lugares. Mas isso já foi bem diferente no passado, e isso só começou a mudar há 5 séculos, quando algumas especiarias, como a pimenta que iremos abordar, eram tão valiosas quanto o ouro. Também foram elas que ajudaram a mudar os rumos da humanidade, e é disso que falaremos hoje. Antes de começar de fato, quero dizer que o conteúdo deste vídeo foi baseado no primeiro capítulo do livro os botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram o mundo. Mas foi adicionado muita coisa e algumas informações foram melhoradas. Vamos lá então. Supõe-se que foram os mercadores árabes que introduziram a pimenta na Europa. A pimenta já era conhecida na Grécia no século 5 a.C., mas era mais usada para fins medicinais, sendo Hipócrates o pai da medicina moderna o primeiro a citá-la como tratamento, seguido por outros grandes médicos da época. Já entre os romanos, a pimenta era usada amplamente como tempero, também para conservar os alimentos e, por vezes, para disfarçar o gosto de podre da comida. Além de alimentos que eram conservados por métodos como o uso de sal, defumação ou pela secagem, podiam, com a pimenta, ter um sabor mais gostoso. Roma dominou o comércio de especiarias, onde seu extenso comércio com a Índia, a partir de 80 d.C., perdurou por 3 séculos, decaindo por um tempo e depois voltando no século V, mas decaindo novamente no século VI. Já no século X, a República de Veneza e a República de Gênova começaram a prosperar ao fazer comércio com o Levante, que é uma área do Oriente Médio, e houve algumas guerras entre as duas repúblicas para conseguir o domínio total. Na Quarta Guerra, de 1377 a 1381, a República de Veneza conseguiu um monopólio, mas no geral, nos últimos 4 séculos da Idade Média, os mares eram mesmo liderados pela pequena, mas poderosíssima República de Veneza. Essa que havia conquistado seu poder pouco a pouco, começando com a vinda de sal no século VI d.C., e se estabelecendo através de importantes decisões políticas tomadas pelos seus doges ao longo do tempo. Para quem não sabe, doge era como chamavam o governante da República de Veneza. A República de Veneza tinha também uma posição privilegiada para esse tipo de comércio, e tinham ganhado uma fortuna por apoiarem o Império Bizantino, tendo assim grande poder de investimento. E foi por concentrar os esforços no comércio marítimo, que a República de Veneza se tornou, aos poucos, a dominante do comércio nas águas do Mar Mediterrâneo, além de ser quem principalmente fazia o intermédio entre o comércio do Oriente e a Europa. Nesta época, para a Europa, os produtos mais exóticos e caros vinham do Oriente, como as porcelanas chinesas, os tapetes persas, o marfim, pedras preciosas e etc. Porém, além dessas, havia algo que atiçava o paladar dos europeus. Eram as famosas especiarias da Índia, como a pimenta que é tema desse vídeo. Eram chamadas também de ouro da Índia. E para você ter uma ideia de como valiam essas especiarias, saiba que uma libra da baga seca, que são 453 gramas da pimenta, podia comprar a liberdade de alguém que estivesse como servo em uma propriedade de algum nobre. Mas as especiarias, principalmente a pimenta do reino, que era um luxo de poucos, começaram a ser cada vez mais essenciais na Europa, o que fazia com que os comerciantes de toda ela viessem até Veneza para obtê-las. No livro é dito que grande parte do comércio era feito através de Bagdá, e que eram levados até Constantinopla, o que é verdade. Colocadas em embarcações que saiam pela costa sul do Mar Negro, e de Constantinopla iam até Veneza. Mas se tratando de especiarias da Índia, principalmente a pimenta, Constantinopla não era nem de longe o ponto mais importante, apesar de ter sua importância no comércio de outras coisas. Mas sim Beirute, principalmente Alexandria, o que faz mais sentido até pelo caminho a ser feito até a Europa, já que era o caminho que mais evitava transporte terrestre, e tinha mais transporte marítimo. Nessa rota, as pimentas vinham da Índia e subiam o Mar Vermelho. Depois, no Egito, iam até Alexandria, não ignorando que também havia o comércio pelo Golfo Pérsico, e seguiam essa trilha até os portos de Veneza, como documentado no manuscrito de Michael de Rhodes, que tem suas informações expostas pelo Museu Galileu. Isso faz a gente chegar em outro ponto que é muito difundido. Esse ponto é sobre a influência da queda de Constantinopla na Era das Descobertas, e sobre dizerem que isso dificultou o acesso às pimentas, ou que isso encareceu o valor delas. E que, como consequência disso tudo, as navegações foram lançadas em busca de uma nova rota para as Índias. Em 1915, Liber, que era um especialista na história de Constantinopla, falava de como isso era um mito que estava sendo difundido, e na opinião dele era algo recente para a época, e que hoje virou algo muito comum de se escutar. 53 anos depois de Liber se posicionar, em 1968, Frederick C. Lane, especialista em história medieval, com enfoque justamente na região de Veneza, também cita a persistência do mito, e como sobreviveu mesmo após Liber dizer ser algo falso. Então, Lane, com base em Gears e em vários documentos da época das descobertas, mostra que, no período posterior à queda de Constantinopla, em 1453, o preço nunca subiu de fato. Na verdade, seguindo as oscilações, o preço pareceu cair quando comparado a preços anteriores, e veio a aumentar com a chegada dos portugueses à Índia. O preço, então, caiu em 1509, mas voltou a subir depois. E, em 1527, eles ganhavam 66% a mais pela pimenta do que em 1509. Lane influenciou muito a discussão posterior do assunto, porém, 37 anos depois, em 2005, O'Rocky, que eu não sei se eu pronunciei certo, e Williamson, fizeram uma crítica aos valores mostrados por Lane, pois estavam marcados em seus valores nominais e não nos valores reais, ou seja, não estavam corrigidos pela inflação da época, além deles só usar os dados limitados à Veneza. O'Rocky e Williamson, com os valores de outra região, mostraram que, mesmo com valores nominais, já é possível ver o aumento durante todo o século XV, e certamente depois de 1450. Com os preços reais, isso se torna ainda mais evidente, isso na Áustria, Holanda e Inglaterra. No entanto, o artigo diz que a ideia de Lane, e os preços terem baixados em toda a Europa durante o século XV, deve ser rejeitada, mas, ao mesmo tempo, não há evidência de que os preços subiram na Europa na época, o que favorece a ideia de ter sido eventos paralelos aos suplementos, o que motivaram os portugueses a navegar, e que não foi por um aumento de demanda, pelo menos durante o século XV como um todo. O que pode ter sido o motor são o conhecimento marítimo acumulado, a tecnologia melhorada, incentivos institucionais, entre outros. Então, eventualmente, os portugueses foram levados a explorar o cabo e o mercado de especiarias da Índia. Além disso, o Rocky e o Williamson mostraram que os preços caíram sim após Vasco da Gama chegar à Índia. As primeiras expedições portuguesas, a partir de 1434, na costa da África, foram descritas por Gomes e Anis de Zurará, em Crônica do Descobrimento e Conquista da Guiné, em 1453, onde, dos cinco motivos dados para se lançar ao mar, nenhum era a pimenta. Só que isso foi antes da queda de Constantinopla, e terminado de ser escrito no mesmo ano. Mas isso serve para vermos que a navegação para novas terras já havia começado antes disso. Os motivos apontados foram um querer de saber o que havia além do Cabo do Bojador, reconhecimento do território dos inimigos mouros, tentativa de achar outros cristãos e fazer aliança para lutar contra os mouros, converter os pagões ao cristianismo, e uma baboseira sobre astrologia. Dos cristãos que pretendia achar, queria principalmente achar o lendário Império de Prestes e João, que ficava na atual Etiópia, que era uma grande lenda que havia crescido entre os europeus cristãos durante as cruzadas. O Império de Prestes e João era descrito como uma terra de riquezas naturais, maravilhas, paz e justiça. Então vieram vários navegadores, como Alvice Cadamosto, em 1456, Fernão Tupó, em 1471, Diogo Cão, que foi até as costas de Angola e Namíbia, em 1486, e em 1487, dez anos antes de Vasco da Gama, Bartolomeu Dias era o primeiro a ancorar nas terras que hoje são localizadas na África do Sul. Outro navegador, chamado Pero de Corvilhã, fazia junto a um parceiro, o serviço de espionar o comércio no Mar Vermelho, Golfo Pérsico e na Índia. Além de tudo isso, tinha como missão achar o Império de Prestes e João. Nessa viagem, ele observou o comércio das principais cidades polos da costa da Índia, em destaque para Calicut. Depois ele navegou pelo outro lado da costa da África e parou em Sofala, em Moçambique. Ou seja, faltava pouco para ligar os pontos com Bartolomeu Dias. Após isso, ele subiu de volta ao Egito e lá encontrou dois enviados do rei de Portugal. E eles informaram que seu parceiro havia morrido, Pero não sabia porque eles tinham se separado antes dele ir para a Índia. E foi informado de que não deveria voltar até concluir seu achado do Império de Prestes e João, e que deveria acompanhar um dos dois enviados, Rabi Abraão, até Ormuz, no Golfo Pérsico. Então, Pero escreveu uma carta relatando tudo o que viu, provavelmente avisando sobre o grande comércio de pimenta de Calicut. E mandou ao outro enviado, chamado José Sapateiro, de Lamego, que entregasse ao rei. Depois de levar o Rabi Abraão até Ormuz, Pero também deu cartas a esse para que entregasse ao rei. Infelizmente, não se tem evidências de que elas chegaram de fato. Porém, Fernão Lopes Castanheira escreveu em 1559 que as cartas foram lidas. Mas o rei nunca mais soube mais nada sobre ele, pois Pero achou sim o Império de Prestes e João, mas descobriu que era um lugar pobre e bem diferente dos mitos, além de não ter conseguido sair de lá por ordens do governante. Ficou ali até morrer. Então, depois veio um frade da terra de Prestes e João para Portugal, que foi bem recebido pelo rei e passou informações sobre o Império de Prestes e João. E com as informações dadas de acordo com Castanheda, o rei então decidiu prosseguir com o descobrimento da rota para a Índia. Daí então, com as possíveis informações de Pero e com o caminho descrito por Bartomeu Dias, Vasco da Gama contornou o Cabo da Boa Esperança e finalmente chegou à Índia em 1498. Vasco da Gama, ao chegar lá, não conseguiu o que queria com o então Samorim, que era o título do monarca de Calicut. Vasco queria um tratado de comércio e não conseguiu pelo seu próprio comportamento rude, pela hostilidade dos mercadores muçulmanos. E o que ele havia trazido, embora adequado para o comércio na África Ocidental, dificilmente era demandado na Índia. Vasco, mesmo sem conseguir o tratado, voltou a Portugal e lá foi aclamado pela conquista de achar uma rota até a Índia e ganhou o título de dom e uma pensão de mil cruzados. Depois do sucesso de Vasco, Pedro Álvares Cabral, que tinha chegado no Brasil em 22 de abril de 1500, foi o próximo a partir para Calicut. Somente após 10 dias por aqui, teve muito azar em sua viagem. Já ao contornar o Cabo da Boa Esperança, quatro barcos da sua frota afundaram. As que sobraram chegaram em Calicut em 13 de setembro do mesmo ano. Lá ele conseguiu o tratado e obteve autorização para estabelecer uma feitoria. Mas em 16 ou 17 de dezembro, a feitoria foi atacada por aproximadamente 300 muçulmanos e indianos. E mais de 50 portugueses foram mortos. Cabral esperou uma explicação do governante de Calicut, mas a resposta não veio. Então, indignado, junto com seus companheiros, atacou 10 navios de mercantes árabes e matou mais de 600 tripulantes. Confiscando o carregamento destes e depois os incendiando. Além disso, ordenou que seus navios bombardeassem Calicut por um dia inteiro pelo rompimento do tratado. Então Cabral navegou para Coxim, que era uma cidade vassala de Calicut. E eles sabiam que o governante de lá queria se tornar independente. Então exploraram isso para formar uma feitoria por lá. Conseguindo encher seus seis últimos barcos e após aportar em outros pontos da costa da Índia, voltou para Portugal. Em 16 de janeiro de 1501. Chegando em 23 de junho do mesmo ano, mas com dois barcos a menos, pois afundaram durante a viagem. Mesmo assim o lucro valeu a pena. Depois Vasco voltou em uma terceira viagem financiada por Portugal. E lá fez aliança com as cidades portuárias onde Cabral havia passado. Essas que tinham como governantes inimigos de Samorim. E, por ter isso em comum, ajudaram os portugueses. Alguns anos depois, Portugal conseguiu fazer outra feitoria em Calicut, em 1513. Mas ela foi destruída em 1525. Depois disso, os portugueses dominaram a maior parte do comércio marítimo de pimenta. E o resto é história. A Espanha também havia tentado dominar o comércio da pimenta e outros comércios com a Ásia. Foi em 1492. Feita por um navegador italiano contratado. Que certamente você já ouviu falar. chamado Cristóvão Colombo. Que achava que se rumasse para o oeste, acabaria se deparando com a Índia. Mas como já sabemos, o que ele encontrou foi um novo continente. Que mais tarde foi chamado de América, nosso lar. Aliás, os índios são chamados de índios justamente porque os navegadores que chegaram à América estavam convencidos de que aqui era a Índia. E assim, a pimenta tomou uma parte na descoberta de um continente inteiro. Além de tudo isso, outros países posteriormente estavam atrás de lucrar com o comércio de pimenta. Pois então, em 31 de dezembro de 1600, os ingleses fundaram a Companhia das Índias Orientais. E logo em seguida, em 1602, os holandeses fundaram a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Ambas feitas para garantir que eles fossem mais ativos no comércio de especiarias. Porém, haviam muitos riscos no financiamento da viagem de navio para buscar esses produtos na Índia. Então, inicialmente, ao invés de comprarem cargas inteiras, os negociantes compravam cotas de uma viagem, o que evitava grandes perdas. Afinal, se um navio afundasse ao voltar, o prejuízo seria pouco para cada negociante, já que cada um só pagava por uma parte da carga e não somente uma pessoa arcava com todo o prejuízo. Prática essa que acabou dando lugar à compra de ações na própria Companhia das Índias Ocidentais, podendo ser considerado o início do capitalismo. Não sendo muito exagero apontar também a pimenta como responsável pelo maior desenvolvimento da complexa estrutura econômica das atuais bolsas de valores. Lembrando que a Companhia Holandesa das Índias Orientais, nesse quesito, foi muito mais importante que a Companhia Inglesa. Mas o que faz a pimenta ser apimentada? Bem, a resposta está na molécula de piperina. Aquela sensação picante que sentimos não é um sabor de fato, mas uma resposta ao estímulo químico em nossos receptores nervosos para a dor. Ainda não se sabe exatamente como isso funciona, mas uma das possíveis explicações encontra-se na forma dessa molécula. O que favorece essa ideia são outros dois compostos picantes, a capsaicina e a zingerona. A zingerona é menos picante e é encontrada no rizoma do gengibre. Já a capsaicina vem do gênero de pimenta capsicum, que ficou mais conhecido como chili. Este que, inclusive, foi descoberto na segunda viagem de Colombo às Américas, encontrado no Haiti e que em menos de 50 anos se espalhou pelo mundo. No caso, ambas capsaicina e piperina têm um nitrogênio vizinho de um carbono duplamente ligado a um oxigênio, além de ambas terem um único anel aromático com uma cadeia de átomos de carbono. Essa forma semelhante, com os mesmos efeitos em nosso paladar, pode ser a explicação. Já a zingerona, embora menor que as duas, tem também um anel aromático com os mesmos grupos ligados que a capsaicina, mas diferente das outras duas moléculas, não tem nenhum átomo de nitrogênio. Porém, a pergunta final é, por que comemos algo que nos causa dor? Talvez por boas razões químicas, como o estímulo da salivação, que facilita a digestão, ou pela resposta natural do corpo à dor, que é liberar endorfinas, estas que causam sensação de prazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto